Bom dia galera, esse vídeo eu estou gravando no exato momento que eu estou postando a segunda parte da série de vídeos passados em glórias da nossa independência, que eu vou fazer até na era Vargas que eu poderia esticar mais, mas é a parte final que eu resolvi fazer da era Vargas mas hoje eu vou falar sobre o fim propriamente do segundo reinado e o início da república levando em consideração que teve uma outra lei que protetorou o fim da escravidão que veio antes da lei Eusébio de Queiroz, que é a lei Eusébio de Queiroz que acabou definitivamente, pelo menos no papel, com o tráfico de negreiro no Brasil mas é outra história, agora falando de fim do império Marechal Deodoro da Alfonseca, que até então se dizia império monarquista assume o poder da nova república, louvando o imperador e essa nova república, ao contrário do sentido do nome república, respública, a coisa pública não privilegiou a maioria, privilegiou uma classe de parasitas que desde o início do Brasil ganha dinheiro no parasitar do Estado brasileiro, que é essa ordem e o progresso é destinado por ela e todos os movimentos que se sediram como contestação a essa prática foi rechaçado como canudos contestados a intertona comunista já na fase da república velha e os três primeiros presidentes do Brasil foram militares Marechal Deodoro da Alfonseca, Floriano Peixoto e o Marechal Hermes posteriormente as elites começaram a fazer um rearranjo da estrutura de poder que fizeram um acordo chamado de política do café com leite que ora os paulistas, ora os mineiros ocupariam a presidência da república nessa fase através do voto cabresto, das fraudes eleitorais conseguiram se intercalar no poder até 1929, que veio a crise de superprodução do sistema capitalista que favoreceu a ruptura desse modelo da república velha que já começa com a república das espadas porque o mesmo grupo que organizou a chamada república velha era quem mandava de fato na república das espadas ficaram descontentes com o modelo autoritário da república tão claro da mente autoritária e fizeram esse modelo dos coronéis do café posteriormente com o fracasso chamada república velha com a crise de 1929 a crise do café acende ao poder Getúlio Vargas que era um oligarca que depois uma oligarquia Vargas o poder dele se divide em uma fase constituinte uma fase e o Estado Novo o Estado Novo é a ditadura propriamente dita ele encontra dificuldades principalmente em 1932 porque os paulistas começaram a se mobilizar em uma revolta contra o governo Vargas revolta essa que os paulistas perderam no campo de batalha todavia eles conseguiram o que eles queriam que era a promessa de Getúlio Vargas fazer a constituinte mas posteriormente ele temendo que ele ia conseguir tomar o poder eles começaram a se revoltar até que ele sai sai e volta em 1945 só que nesse período ocorre o suicídio dele que é a fase democrática do país e o seu legado é contraditório porque ao mesmo tempo que ele literalmente deu a CLT para os brasileiros ele foi capaz de atitudes como por exemplo a deportação da militante Olga Benari Prestes grávida de um brasileiro Luiz Carlos Prestes que também foi preso no período nessa ocasião e a CLT ao contrário de outros países as leis de consolidação trabalhista foi dada por Vargas para que? para falar assim para os trabalhadores olha gente não precisa se revoltar não eu dou a CLT para vocês eu sou bonzinho eu dou a CLT para vocês CLT é essa que é literalmente a Carta de Laboro traduzida ou seja as leis trabalhistas do período fascista na Itália e embora Getúlio Vargas não se classifique puramente como um fascista porque ele ele dizia que era partidos significava rupturas ou seja divisão do país e tinha características como por exemplo um líder forte movimentos como o integralismo que tem as tem suas semelhanças aos camisas negras da Itália fascista mas é outra história e ele também teve como legado a criação da Vale da Petrobras e muitas outras empresas que posteriormente o Fernando Henrique vendeu a preço de banana e até hoje não vemos não vimos os benefícios financeiramente falando da venda dos estatais porque essas vendas foram para pagar uma dívida que o Brasil teoricamente até hoje nunca nunca paga a dívida é essa que começa desde o período da independência porque nós compramos a independência com dinheiro emprestado da Inglaterra é isso galera o essa fase que eu coloquei como como exemplificação do modelo de de passados Inglórias principalmente no que se refere a Era Vargas foi é foi para alertar as pessoas a importância de se estudar a história e no mais galera espero que tenham todos gostado dessa série de um joinha deixa aí e falou